Na internet não existe segredo de justiça. Felizmente eu recebi de uma fonte anônima a decisão desse juiz, no processo que eu estou sofrendo, que decretou o segredo de justiça e tentou me calar. O juiz Marcos Alexandre de Bronzato pagando o Juizado Especial Civil de São José dos Campos. Processo do outro juiz, Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos. Vocês já conhecem. Então eu vou direto no que ele quer mandar, para não perder tempo. Vamos direto ao ponto que o que ele quer que eu faça. Determinar o réu Daniel Fraga que se abstenha direto ou indiretamente por si ou por terceiros manifestar-se sobre esse processo ou referir-se ao autor ou à advogada dele, bem como abstenha-se de veicular em qualquer meio de comunicação, incluindo especialmente a Rede Mundial de Computadores e Internet, sobre qualquer plataforma tecnológica. Ou seja, ele quer que eu não comente mais nada, que eu fique amordaçado, que eu fique apanhando calado. Eu sou covarde? Eu não sou covarde. Então, não. Não farei isso. Determinar a empresa que suspenda o direito de uso do réu Daniel Fraga. Ou seja, ele quer, na verdade, não só violar o meu direito à liberdade de expressão, como ele também quer tirar o seu direito de ver o conteúdo que eu produzo. Isso é gravíssimo. E determinar que remova, retire do ar os vídeos postados pelo réu que direto ou indiretamente faça menção ao autor. Só para lembrar rápido. Bom, e se eu desobedecer isso, multa de mil reais. Como eu falei. Então, tenta apenhorar meus bitcoins. Tenta a sorte. Então, vamos rapidamente lá voltar a parte que ele fundamenta, ou tenta fundamentar, porque eu não vi fundamentação nenhuma. Ele fala que a mídia apresentada pela autora, o juiz que me processou, comprova que, enfim, eu estou postando vídeos na rede mundial que extrapola o direito à livre manifestação. O meu direito à liberdade de expressão não depende do Estado, não depende de ninguém. É um direito natural. Então, não tem essa. E aí ele vai falar de atos ilícitos, violadores do direito à honra. Errado. A honra não é um direito seu. O que eu penso de você não é determinado pelo que você quer que eu pense. A imagem é a mesma coisa. Se você falar que alguém que é dono de sua reputação, por exemplo, você está dizendo que todos nós somos reféns de todos. Então, ou seja, cada pessoa vai determinar o que os outros pensam dela. Errado. Isso aqui é liberdade de expressão. Isso aqui você não pode limitar o que eu penso ou acho de alguém. E até a mesma segurança do autor e da advogada. Mentira. Eu divulguei dados públicos. Fizeram um drama aí. Eu divulguei o salário, a remuneração que esse juiz que me processou ganhou em julho, por exemplo, 2013. 76 mil reais, que veio tudo do bolso de vocês. Eles não gostaram e falam que isso é uma ameaça à segurança. A maior ameaça à segurança é o nosso bolso, que o Estado rouba através de imposto o tempo todo. E a advogada simplesmente pegou dados públicos da OAB. Então, é a OAB que está ameaçando a segurança dela. E ela própria que colocou os dados públicos lá. Então, azar. E aí fala de diversos ilícitos penais, injúria, difamação. Também envolve liberdade de expressão. Ou seja, ele quer limitar o que você pensa ou fala. Com a ação no curso do processo, sempre conveniente ao Estado. E isso sem falar em tipos penais. Lei de segurança nacional. Pronto. Agora eu virei o terrorista. O Daniel Fraga é um terrorista agora. Está violando a lei de segurança nacional. Manda o exército para casa para pegar o Daniel Fraga. Porque ele é super perigoso. Tem tanta gente boazinha nesse país. E o verdadeiro inimigo do país é o vlogueiro que está falando contra o Estado. Aí, arvorando-se, o Daniel, no direito de livre expressão e de crítica objetiva, indevidamente extrapolou, segundo ele, até parece, dirigiu-se à comunidade interna, proferindo óperas expressões juriosas e falatórias, mas também incitando o terceiro, adotando atitudes que põem em risco a intimidade, privacidade, segurança e exercício profissional do autor e da advogada. Quer dizer, agora divulgar dados públicos é colocar em risco. Então, eles querem você bem quietinho, entendeu? Cordeirinho. Tá, então, vamos adiantar rápido, pra não demorar muito. Vamos passar essa parte aqui. Direito de expressão e de todos os segredos estão sendo utilizados para a parte de atos ilícitos. Você vê como é repetitivo, né? Não tem nem criatividade pra escrever uma decisão, né? Pondo em risco, de novo. Que interesse público deve imediato e sumariamente repudiar? Interesse público de quem? Não tô vendo ninguém aqui pedir pros meus vídeos serem retirados. Cada um pode avaliar como quiser. E a maioria, ainda bem, tem avaliação positiva muito mais do que negativa. Então, não tem esse interesse público de ninguém. Só de verdadeiros aí canalhas, né? Que querem ditadores, que querem controlar o conteúdo da internet e o que as outras pessoas podem ou não ver. Só isso, né? E controlar a boca dos outros, né? Ao contrário do que se imagina, nem mesmo os usuários da rede mundial de computadores acreditam que este é um território sem leis, sem regras, sem limites. Começou errado porque falou, tá querendo falar pelos outros. Alguém deu procuração pra ele falar em nome de vocês? Não, tá? E ninguém falou isso aqui, tá? Cada site estabelece suas regras. Ponto final. Aí ele falou o seguinte, enquanto não for implantado o regime anarco-capitalista, todos devem submeter as normas estatais. Mentira. Tá? Mentira. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin é extremamente anarco-capitalista. É descentralizado. É voluntário. Ninguém é obrigado a usar. E ele tá aí. Tá apavorando os governos. Os Estados Unidos estão morrendo de medo do Bitcoin. Então, o Bitcoin nunca pediu permissão pro Estado pra existir. O Bitcoin existe e ponto final. Assim como eu, como anarco-capitalista, existo e ponto final. Entendeu? Eu não preciso de permissão pra ser anarco-capitalista. Tá? Isso que tem que deixar claro. Isso vale também pras manifestações na rede mundial de computadores. Ou seja, agora ele quer dizer que você aí, que fica indignado com o político, com o juiz, ou com o Estado, ou qualquer coisa. Então, você tem que se limitar a falar só o que o Estado permite. Ou seja, nada mais humilhante do que isso. Também não é verdade. A gente vai falar tudo o que a gente quiser. A internet tá aí pra isso. Aí, não se trata de censura. Se trata do quê? Cinismo? Deve ser cinismo, né? O réu Daniel pode e pode livremente se manifestar. Ah, é. Até ter um obstáculo na minha frente, né? Judicial. Mas, no ordenamento estatal vigente, os sujeitos devem responder pelos atos praticados. E é sob tal contexto que a tutela é antecipada por ser deferida. Blá, blá, blá. Direitos individuais. Não feri nenhum direito individual. Tá? Nem me interessa a vida desse autor, desse processo. Tá? Ele é que vem me encher o saco. Eu não coloquei arma na cabeça pra ele assistir meu vídeo. Eu não obrigo ninguém a ver meus vídeos. É uma troca voluntária. Se ele quis ver o vídeo e não gostou, por que ele não negativou? Por que ele não comentou criticando? Por que ele não fez uma vídeo-resposta? Entendeu? Por que ele não postou no blog uma crítica? Né? Enfim, ele tem milhões de meios de expressar que ele não gostou. Todos são livres pra isso. Agora, uma forma de expressar isso não é me calando ou tirando vídeo. Senão, agora, todo mundo que não gostar de um vídeo meu, simplesmente vai tirar, né? E eles usam essa historinha, essa mentirosa de danos morais, né? Quer dizer, se agora todo mundo fizer vídeo contra esse Luiz Guilherme Cursinho de Mora Santos, então ele vai morrer de tanto ter danos morais? Será? Claro que não, né? Você acha que uma pessoa que ganha 76 mil reais em um mês, né? Tá preocupada com danos morais? Claro que não. Bom, aí ele fala que o Google ajuda, é claro. Ainda bem, eu agradeço o Google aqui, tá? Porque sem ele, a gente não depende mais de jornal, TV, rádio, né? A internet é tudo agora e o Google tem uma plataforma fantástica pra divulgar ideias. E eu tô fazendo uso, só isso. Aí, bom, ele volta, né? Aquela história, antecipou a audiência de instituição e julgamento, já falei, decretou o segredo de justiça, né? E chegou nessa parte que eu comecei, né? E olha no final, ele quer me ferrar tanto que, olha só, ele remeteu a OAB, ao Ministério Público Estadual e Federal, né? Inclusive, alegando que eu tô violando o delito contra a Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, eu sou tão perigoso agora. E a Associação de Magistrados, que é corporativista, e eles ficam se lambendo e chupando o saco do outro, né? Então, dane-se vocês, né? Eu só peço a vocês, meus inscritos, que vocês é que me importam, tá? Que deem gostei nesse vídeo, acionem aos favoritos, divulguem em todas as redes sociais, tá? Nas eleições passadas, esses canalhas tentaram mandar, prender o diretor e o presidente do Google, tá? E o Google bravamente resistiu. Então, não deixe isso acontecer, tá? Espalhe, isso é gravíssimo. E você que é vlogueiro, isso aí pode acontecer com você também, tá? Você não sabe a hora que algum desses aí não vai gostar do que você falou e vai te processar e vai te calar e vai querer suspender o seu canal? Como é que fica, né? É só olhar aí, né? Baixe o arquivo, né? Espalhe pra todo lado. Espalhe esse vídeo. Se quiser copiar, copie, tá? Não deixe ninguém te censurar, ninguém te amordaçar. Não se acovarde, tá? Por quê? Porque esses vagabundos parasitas são sustentados com o seu dinheiro, tá? Então eles não têm muita arrogância, prepotência, autoritarismo querer calar alguém, tá? Então é isso. Todo mundo aqui tá sendo ameaçado. Depende de vocês agora mostrarem a força da internet, resistirem. Mostrem e incomodam mesmo pra eles se assustarem. Eles têm que se assustar, isso aí tem que explodir. Se não, daqui a pouco eu vou ter que pedir asilo. E aí, vou ter que sair do país pra fazer uma coisa básica como falar, fazer um vlog? Caramba, não tá certo isso não. Então, pessoal, reaja, reaja, divulgue o vídeo, tá? Mostra como a internet é muito mais poderosa que o Estado. E ponto final.